Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia que eu vou ensinar hoje pra vocês a batata doce que eu faço aqui em casa. É tudo de bom, mas antes você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês hoje como eu faço batata doce na manteiga aqui em casa. Vou ligar no fogo, vou colocar manteiga, vou esperar derreter a manteiga. Olha, já derreteu a manteiga, vou colocar aqui a batata doce, eu cozinhei, cozinhei por 20 minutos, tá? Vou acrescentar um pouquinho de sal, bem pouquinho, colocar pimenta do reino. E ervas finas. Bom, o tempero que eu uso é esse, mas fica ao seu gosto, né, que você queira colocar outros temperos, tá bom? Agora vou deixar dourar pra depois virar. Olha, agora vou virar, tá vendo que ela dourou? Eu gosto bem assim, ó, bem tostadinho, daí vai ao seu gosto, tá? Ai, gente, eu amo isso demais. O bom que ela é um carboidrato bom, né, gente? Quem não quiser comer arroz, olha, come batata doce. Hum, eu adoro desse jeito, gente. E agora vou colocar mais um titico de sal, é titico mesmo. Pimenta do reino e ervas finas. Pronto, agora é só esperar dourar o outro lado. Queridos, batatas prontas, olha, terminei de fazer mais aqui. Gente, tá um cheiro maravilhoso. E agora a melhor hora, a de provar essa delícia. Tá um pouquinho quente, mas eu vou pegar mesmo assim, olha. Hum, gente, eu gosto bem assim, olha. Agora vai do gosto de cada um. Olha, gente, é tudo de bom. Vamos lá. Gente, fica uma delícia, delícia, delícia. Olha, aquela casquinha, ó, crocantinha por fora e bem macia por dentro. Olha isso, gente, é tudo de bom. E eu vou ficando por aqui com essa gostosura. Deixe seu like que ajuda bastante. Compartilhe com família e amigos. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí